Valeu Victor, um abraço! Até mais! Passa aí depois Olha aí a nave, que a gente vai dar uma volta agora Batei um papo Tô há 10 dias com esse carro aqui XC40 Recharge É o totalmente elétrico E ele não tem partida no botão, tá? É só entrar, sentou Com a chave na cabine Botei o cinto Pé no freio Tá liberado Pra gente colocar o D Ou a ré E sair Como eu passei vários dias com o carro Deu pra ter algumas opiniões sobre ele Que eu não tinha tido oportunidade ainda Inclusive Agradecer a Volvo do Brasil Por mandar a máquina pra gente E o pessoal da Volvo PG Prime Por todo o suporte E uma opinião absoluta Sobre o carro É a respeito Da andada dele São 408 cavalos 67.3 de torque Tração integral E um 0 a 100 De 4.9 segundos É andada De esportivo De verdade A gente andou aqui no canal Com vários esportivos E esse carro Impressiona demais Pela entrega dele Quando Abri um espaço Aqui Eu dou uma pisadinha Pra A gente ver A empurrada que ele dá Dobrar nessa rua Olha a patada Olha a patada Olha a patada É surreal Surreal Aqui é o P8 Que é o modelo com dois motores Né? É um na dianteira E um na traseira O P6 Chegou um agora Aqui em João Pessoa Tá preparando na loja E em breve Eu vou lá Filmar e mostrar Tudo do carro E outro ponto Que me chamou a atenção No uso Do elétrico É porque Ele exige Um planejamento Muito maior Do que um carro a combustão Especialmente Quando a gente fala De pegar a estrada Com ele No uso urbano É totalmente De boa Porque Geralmente Quem compra o carro Tem um ponto de recarga Em casa Comprou um Allbox E aí Com 6, 8 horas Ele carrega o carro Por completo Vai dormir Bota na tomada E no outro dia Acorda Já com a bateria Cheia Mas quando a gente Vai viajar Pegar a estrada Que tem um uso maior ali Do motor Uma exigência maior De potência Ele acaba Descarregando um pouco Mais rápido E na BR A gente não acha Tanto ponto de recarga Como aqui na cidade Aqui tem muito ponto de recarga Em shopping Restaurante Academia Clínica A gente já vê um investimento maior Em comércio Com ponto de recarga Na BR É bem limitado Tem até um projeto Da Neo Energia De fazer um corredor verde No Nordeste Quando eu fui para Recife Eu carreguei Lá no ponto do Posto Pichilau Aqui em João Pessoa Eles estão cobrando 1,50 por kWh Mais 1,5 da taxa De desbloqueio Fiz uma conta rápida Hoje com o gerente Usando um preço médio De 60 centavos Do kWh Esse carro tem 78 kWh De capacidade de bateria A gente vai ter aí Mais ou menos 47 reais Para carregar 100% Supondo que ele está em zero Indo até 100% Com custo de 47 reais Mais ou menos Vai variar também Do preço do kWh Da tua região Porque varia Então É bom você pegar Sua conta de energia Vê lá o preço Do kWh E multiplicar Por 78 A Volvo fala Que a gente tem aqui 418 km De autonomia Mas sabemos Que é uma condição Excepcional De uso Né? Condição ideal De clima De relevo De peso a bordo De trânsito De andada Realista Realista Eu imagino aí 350 km Já viajei Nesse carro Rodei 330 km Com ele Porém peguei Um trecho de serra Na verdade Era um branco Não era esse aqui não E a gente rodou aí 330 340 km Sem parar Para recarregar Está com 86% De bateria E está mostrando 330 km De autonomia Com o modo Range O modo de economia De bateria Ativo Esse modo Limita um pouco O funcionamento Do ar-condicionado Geralmente Eu uso Com ele ativo Para a gente ter Um desempenho maior Da bateria E tem uma curiosidade Também Quando a gente vai carregar O carro Ele carrega Em uma velocidade Muito maior Até 80% E a partir de 80% Ele fica mais lento Tá A marca Inclusive Recomenda Para a gente carregar Ele ali Geralmente Até 80% 90% Para não estressar As baterias Tem até um Porque agora Não Deixa eu ver se dá para aparecer Aqui Carregando Limites da carga Tem aqui ó 90% É o recomendado Para preservar A bateria A gente pode limitar aqui Em 80% 90% De 40% a 100% Dizem que o ideal mesmo É 80% Tá Você limita Bota para carregar E quando chegar em 80% Ele vai parar A não ser que você vá fazer uma viagem E realmente precise colocar em 100% Falando de revisão E garantia A marca dá 3 anos De garantia Para o veículo De forma geral Contra Vícios de fabricação Como ela fala E 8 anos Para o conjunto de baterias É uma segurança Muito boa Para o comprador E ainda Ela dá 3 anos Ou 100 mil km De revisões Gratuitas A primeira revisão É com 30 mil Vai ter uma troca Da borracha Do limpador Do para-brisa Uma inspeção Do fluido Do arrefecimento Das baterias E ainda Uma atualização Do software Segunda revisão Com 60 mil E a terceira Com 90 mil E ainda mais Se ela identificar A necessidade De troca De pastilha De disco De freio Ela vai fazer Também Sem Custo Isso se ela identificar Que é um desgaste Natural Se for mau uso Aí Ela não vai cobrir Uma dúvida Muito comum Também Do pessoal Em relação Ao tempo De recarga Num carregador De wallbox Que é o padrão Que a gente vê Em residência E ponto comercial Ele vai carregar Tudo Numa faixa De 8 horas Tá? De 6 a 8 horas Numa tomada Convencional De casa Usando cabo Aí ele vai demorar Bastante Eu estimo Coisa de 24 horas Um dia Isso falando Saindo do zero E é muito difícil A gente ver também Alguém deixar o carro Ficar completamente Sem bateria No uso urbano Porque geralmente Quando para pra dormir Em casa Já bota pra carregar Quando chega no escritório Já bota pra carregar Vai no almoço No shopping Procura uma vaga Com carregador Já bota ali Então tá sempre Carregando E é isso Pessoal Minhas impressões A bordo Do Volvo Totalmente elétrico XC40 P8 Na cor Fusion Red Quem gostou Do vídeo Clica aí embaixo No botão gostei Deixo uma dica Uma dúvida Sugestão Se inscreve no canal Compartilha com todo mundo E eu gostei muito De usar o carro No meu dia a dia Isolamento acústico Isolamento acústico Muito bom E a andada Divertindo O tempo Todo Só achei que A suspensão Poderia ser um pouquinho Mais macia Mas eu entendo também Que é por conta do peso Do veículo Que conta com As baterias E também Pelas condições Precárias Da nossa cidade Que acaba Comprometendo aí Um pouco O conforto Do carro Mas É isso Valeu E até a próxima Tchau